Crianças que têm uma certa agressividade e também traços já bem marcados de liderança, mesmo pequenininhas, mesmo pequenas, elas já demonstram liderança, gente. A gente tem aí poder dentro da gente e a gente vai mostrando ele até os poucos, né? Conforme a gente vai crescendo. Então, nesses casos, é importante, assim como em qualquer outro, né? Mas no caso aqui, mães que têm filhos agressivos e que já demonstram esse potencial da liderança, não se desesperem. Saibam que vocês têm aí uma joia preciosa que precisa apenas ser trabalhada, tá? É lógico que tem questões aí que precisam ser avaliadas de traumas, de medos, de inseguranças, situações que você vive em casa, conflitos, brigas, separações, enfim, tudo isso. Inclusive, a gestação, como é que foi? Eu gosto de saber tudo isso, tudo, gente. Toda a fase da criança eu pergunto para a mãe entender todo o histórico dessa criança para ela ter chegado a esse ponto hoje e estar demonstrando essa agressividade, tá? Junto com essa liderança. Porque o que é importante a gente falar em relação aos florais é que o floral, ele não muda a criança, tá? Então, assim, não adianta querer que a criança seja outra criança. É seu filho e é maravilhoso que ele seja assim, porque ele é assim e assim. E aí, ponto. Ele herdou características suas, herdou características do pai, da família. E tudo mais que ele carrega já enquanto alma, né? Então, ele vem com esses traços por algum motivo. Então, assim, os florais não vão mudar quem é essa criança, mas vão trabalhar de uma forma sutil para que essa potencialidade da liderança, conforme a criança vai crescendo, vai amadurecendo essa potencialidade e essa força é direcionada para o bem e não para uma agressividade, abuso de poder, enfim, e outras questões que podem acontecer na adolescência e na juventude e na vida adulta, né? Então, esses traços são importantes, mas eles precisam ser bem direcionados. Então, se a criança tem agressividade e tem essa liderança, vamos acalmar aqui todo mundo, calma, dá uma pausa, porque a gente vai trabalhar essa criança para despertar nela também outros aspectos de calma, trazer ela para um centramento, para a presença e essa liderança que existe dentro dela, que hoje está sendo expressa através de uma agressividade muito forte, vai ser aos poucos conduzida por um outro caminho. Então, com os florais a gente vai trazer elementos, a gente vai alimentar essa criança internamente, emocionalmente, energeticamente, para que a potencialidade dela aflore conforme ela vai crescendo, conforme ela vai ganhando maturidade, tá? Então, não se desesperem, tudo tem jeito, mas a gente precisa ter paciência e a gente é um processo. Com os florais, gente, não é tomar um mês e, tipo, achar que vai acabar com todo o problema da vida. Não, é um processo terapêutico, por isso que eu gosto de acompanhar, não é simplesmente, ó, Thaís, me faz um floralzinho aí para a minha raiva, para o meu filho que está com TDAH, que tem tódico. Não é assim, gente, então a gente precisa ter esse olhar mais pontual, esse olhar mais profundo e a gente ir descascando essas camadas dessa cebola com o seu filho também, né? Esse processo é feito ao longo de um tempo aí, combinado? Então, espero que tenha ajudado vocês.